Bom, então, estamos aqui com... Sam Schwartz ou Sandrinho, é como eu conheço há anos. É engraçado, porque essa galera mais nova me chama de Sam Schwartz, né? A galera mais antiga é de Sandrinho. E a gente vem tocando aí há quantos anos, né, cara? 20 anos já. 20 anos tocando, né? Eu lembro ainda que teve uma história que a gente tava tocando e acabou a luz, né? Acabou a luz, é verdade? Os tocadiscos, eu lembro ainda do som do tocadiscos. É, acabou quando vinil, né? Com certeza, né? Você tocou quantos anos com vinil? Cara, eu toquei 10 anos, eu fui firme ainda. Com os 10 anos você ainda tem bastante vinil? Tenho, tenho 5 mil vinil em casa. Tem 5 mil, então é uma coleção grande ainda. É que na verdade meus pais tinham loja de disco, né? Meu pai já falecido, minha mãe já tá aposentada, então... Além dos meus discos de tocar, sobrou toda loja de disco que eu não tinha um vinil e nada. Tá tudo na casa da minha mãe lá, então tem um... Meu vinil teve que ter, assim, de tecna, essas coisas e ter uns... 3 mil e o resto, assim, mais uns 5. É, é legal essa história do vinil, né? Era totalmente diferente, né, cara? É, é... A parte musical, assim... É, e era legal antigamente que... Que você tinha... Você tinha o... O som e mais 2, 3 pessoas, assim, não é? Assim, vai lá, é baixa, assim, todo mundo tem. Então a música demorava muito pra ficar velha e... Ou você tinha muita exclusividade. E aí é a briga pra você conseguir os promos, né? Tinha os White Labels, né? Os White Labels, é. Ia pra São Paulo pegar e os Mau Mau e... Nós e... Pegava os discos na frente da gente. É! Tinha a máfia do disco lá, tinha a máfia do disco. Você tem que ficar amigo lá de alguém lá pra conseguir o disco promo. E tinha uma coisa que a galera não sabe, né? Que era... Pra você comprar o disco, você tinha que ligar pra loja, por telefone. E eles colocavam os trechos da música. Exatamente, eles colocavam os trechos na música. Ou chegava lá na loja, aí o cara tava separadinho, assim, Ah, pô, tô indo aí. Pera, já vou separar umas coisas que você gostava, assim, né? Tipo assim, eu tocava Tec Tec na época. Aí separava umas coisas de Tec e já deixava separadinho. E aí eu lembro que depende de quanto você comprava, Tinha mais discos separados é o mesmo, né? Se você comprava bastante, você separava mais. Se você comprava pouquinho, era só uns três, quatro, cara. Porque na verdade vinha uma remessa, assim, Ah, música, vamos supor, Sancho Art, sei lá, Mesa, vamos supor. Aí chegava lá nas lojas, chegava, tipo, vinte discos pra cinquenta DJs. As caras da loja que escolhiam quem que iam mandar os discos, né? Exatamente. E era complicado, porque se não chegasse lá na hora que chegou o negócio ou não tivesse algum amigo, você não conseguiria. Ou a não ser pagar imposto e pedindo da Juno. Na época era Groove Records, Tecno Records. Tecno Records era em São Paulo, né? Groove Records que era pelo site. E a Juno que tem até hoje, tem algumas outras ali que eu não lembro o nome. E antigamente tinha uma coisa muito legal também que o DJ trazia novidade. Hoje em dia eu acho que todo mundo tá tocando a mesma coisa, entendeu? Uma história é uma música, todo mundo vai tocar aquela música. Não tem mais essa coisa do DJ trazer uma coisa nova, assim. Acho que até o público pede essa mesmice. E antigamente não tinha isso. Quanto mais coisa nova você trazia pro público, mais o público gostava. E hoje em dia não, quanto mais repete o teu set, mais o público gosta. É, eu acho que eu percebo isso. Não sei, posso estar errado, mas é uma opinião minha, né? Mas eu vejo muito isso no mercado. Existe hoje esse termo, mas muita gente nem sabe o que é que é o lance do lado B. Sim. Que tinha às vezes uma faixa totalmente diferente que você tocava e surpreendia, galera. Exatamente. Um dos motivos de eu fazer o projeto, que a gente vai falar mais pra frente com o Claudio, que é o BVision, que ele acabou ficando com o nome, né? Foi justamente isso. A gente queria fazer uma música diferente, que era o lado B. A visão BVision, que era a visão do outro lado. E aí a gente começou fazendo um monte de coisa de Tecno. Na época era o elétrico que tava dominando e a gente começou a fazer Tecno. Aí depois veio o Tecno e falou... Vocês, eu acredito que foram um dos pioneiros na parte de produção musical pra exportar pra fora, né? Eu lembro que na época era... Vocês eram do Tecno e tinha o Mark do Drum & Bass, por exemplo, que lançaram o vinil. Na época, acho que os únicos que lançavam o vinil na época era eu e o Claudio e o BVision, lógico, né? O Noise e o Coin. O Coin era estourado na época, né? Ponta-Pé, né? É, exatamente. Que eram os caras que lançavam vinil. Ao total, no Brasil inteiro, que lançavam vinil era tipo... Vinil de Tecno, vamos supor, né? De música eletrônica. Era o máximo mais 50 pessoas. A gente tinha um set e o Claudio que tem gravado num Dance Valley, que era pra tipo... Não sei quantas mil pessoas. É... E o Carroco tocando três tracks nossos. As três... E a gente tinha três discos, né? Tocando todos os nossos discos na apresentação dele. O label era do Valentino Caziani e eu esqueci o nome agora. É Recycle Loops. Recycle Loops. Aí tinha o do Wing English Technician, que não lembro o nome também. Tinha mais os outros dois que a gente lançou e que também não lembro o nome. Quando eu comecei a produzir, eu aprendi no Logic. E era o Logic 4 ou 5 na época. E aí, logo em seguida, a Apple foi lá e comprou o programa de produção pra lançar só nos computadores deles. Aí o que eu fiz? Eu tive que ir pra Curitiba, que só tinha lá, comprar o computador da maçã. Eu queria comprar o computador só por causa do programa de produção, porque eu queria fazer música. E aí não tinha iPhone, não tinha nada. Era aqueles coloridos ainda, sabe? Aquele computador colorido. Eu fui lá, paguei uma fortuna no computador e aí trouxe, produzia no fone. Aí o Claudio já tinha o estúdio, já com as caixinhas e tal. Eu lembro, cara, eles usavam os monitor CRD ainda na época, né? Sim, sim. Pra produzir. Eu lembro também, até a gente chegar nessa parte do estúdio, eu lembro muito do live que vocês faziam. Também era um pouco inovador pra época, né? Era assim, na época eu fazia um live e era... Nossa, há 17 anos atrás era quase impossível, porque não tinha YouTube na época, né? A informação era muito escassa. A informação, é. Você tinha que ir no erro e tentativa e erro, entendeu? E aí a gente começou a fazer um monte de coisa. A gente levava TB pro live. Levava TB, levava dois pra um computador. Aí a gente levava dois. Um ficava em backup. Levava um CD. Se em caso caia tudo, apertava o CD. Era muito complexo. A gente montava o setup todo, com os TB, com os Nord League, com um monte de coisa, né? E botava o CD lá e dava play, né? Quando começava o X do Lucas, se parasse, travasse, só erguia assim um botãozinho. Ah, pô! Tinha, tinha que ter um backup. Tinha, tinha que ter um backup. Na época não eram tão estáveis as máquinas que nem eram hoje. Exatamente. Imagina, 16, 17 anos atrás. Eu sei que você tem um estúdio em construção. Vamos falar desse teu projeto primeiro. Depois a gente fala aqui do teu espaço também. Tá bom. É... Na verdade eu fiz essa casa aqui há uns três anos atrás. E quando eu comecei a fazer o projeto dela, eu já comecei a pensar em tudo que eu queria botar nela. Tipo, desde a cozinha, sala, entendeu? Hoje a casa inteira tem internet de... Você pode deitar na cama, botar no computador e ligar o plug de cabo assim, do lado da cama, entendeu? Ela já foi pensada tudo pra isso. Já foi pensada nisso, né? E aí... É... Quando eu tava fazendo a casa, meu pai faleceu. E aí tive algumas dificuldades e não acabei terminando o estúdio grande ainda. E acabei montando ele aqui na sala. Essa aqui é a minha sala, né? E aí... Eu tô terminando lá porque é o estúdio grande dos produtos. Vocês vão dar uma olhada lá. É tipo... Tem quatro metros no meio do pé direito. E praticamente é o triplo desse aqui. Então... É muito grande, né? É muito grande. É... Inclusive, eu que fui atrás do engenheiro e o engenheiro que desenhou o meu estúdio fez do Claudio. O Claudio terminou antes do meu ainda. A gente pegou o engenheiro em São Paulo lá. Desenhou todo o estúdio. A parte de... Desde a parte de ondas de rádio, de tipo acústica, infra de ar-condicionado, infra de... Tipo... Não é que eu vou botar meu teclado aqui. Eu vou botar meu... Eu vou botar meu... Eu vou botar meu computador lá. Tudo, tudo. As pessoas também, elas não veem um pouco dessa parte, né? Você tem que ter uma estrutura mesmo pra montar algo bem profissional. Sim. Desde a parte de energia elétrica, a parte de acústica do lugar, né? A parte também de isolamento é muito importante. É, a parte de isolamento... Quando eu fui fazer meu estúdio, eu procurei... Eu peguei o engenheiro, mas como ficou muito caro, então eu estudei um pouco de acústica. E hoje eu... Esse estúdio aqui que eu fiz... Eu que fiz. Eu desenvolvi ele, né? Os Bass Traps. Os Bass Traps. Os Corner Trap. Aí estudei bastante acústica. Isso é importante. Depois a gente pode fazer até uma outra aula só de acústica. Claro. Que isso é interessante pro pessoal que tá em casa saber, né? É... As coisas bem básicas. Tipo assim... Um espelhinho, você vai vendo que reflete a caixa, entendeu? Exato. Pra você escutar o áudio, ele... Quanto mais flat, melhor, né? Sim, exatamente. Pra... Pra justamente o som, ele... Ele... É... Ficar bom em vários lugares. Tanto no... No radinho da... 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 Da pessoa que tá escutando no trabalho... Em... Essa própria caixa... Dessa Yamaha, não... A Dynaldi... A Yamaha aqui é... É ruim... E é bom, por isso. Exato. É o que acontece. Ela é ruim. Mas tudo que você bota ali, se ficar bom, é porque a tua música tá bem mixada. Então ela ficou famosa por isso. A NS10, né? É, a NS10. Essa é bem antiga. Na verdade, o cone dela parece que é feito de uma árvore que não pode mais cortar e tal. Eu ouvi uma coisa sobre isso. Entendi o texto, né? É, tinha uma história que todo mundo falava que a maioria dos estúdios tinham. Então ela era tão comum nos estúdios, daí por isso que o pessoal procurava. Como ela era comum, o som realmente funcionava em vários lugares. É. Mas, é... Hoje em dia você pode ligar. Não tem gravinho pra mixar a voz. É uma perfeição. Mas pra... Pra música eletrônica eu já... A Dynaldi já... Essa parte de hardware assim, eu sei que você gosta bastante. Então... Aí eu vi umas coisas melhores, aí eu fui vendendo, aí eu ia montar um live. Aí eu comprei os Aira, comprei aqueles boutiquezinhos, aí eu montei. Aí eu... Pô, testei e falei, pô, tá muito digital. Aí o único que eu tinha mais analógico era o... Era o... Modular. Aí sabe uma coisa, eu vou vender tudo porque eu quero comprar outro negócio. Aí eu tô atrás de umas coisas diferentes. Tem um novo agora que saiu, que depois eu... Eu posso deixar o... O link, hein? O link aqui embaixo. E que eu tô atrás dele. Só que, pô, no Brasil hoje é difícil de comprar tudo, né? Tô esperando alguém, amigo, vindo dos Estados Unidos pra trazer. É, tem isso. A gente é muito carente nesse sentido, justamente pela carga tributária. É... E é difícil mesmo de você conseguir, né? Sim. É... Geralmente a taxa pra módulo, isso também o pessoal não entende, eles inserem muito em módulo, né? Então, pra você conseguir esses equipamentos é muito difícil. É, é difícil. E também tem... Você como eu, a gente acaba sempre comprando o equipamento, utiliza ele da melhor forma, tira tudo que ele tem e depois vende pra pegar outra sonoridade, né? Sim. A galera também não conhece esse lado. É. É que nem um... Cada VST que você tem, que o cara tem no computador ali e tal, é um tipo de... De... Emulação de um hardware, mais ou menos, né? Então, cada um tem uma específica... Um som diferente. Vamos supor, o Diva tem um som diferente já do Silent, né? É que nem um analógico. Ah, vai pegar um Moog. O Moog tem esse som. Aí eu quero pegar um... Um Pittsburgh lá, um modularzinho, né? Já é outro tipo de som. Você sempre produziu com o Logic, eu vi que você também tá fazendo algumas coisas no Ableton. É, eu... Eu... Faz um tempo que eu passei quase 100% pro Ableton, porque é devido às collabs, né? Quando você vai fazer música com os outros, acho que o Ableton, ele... Ele pega a maioria das pessoas. Então... E... Eu ainda tiro uma qualidade melhor no Logic, das minhas músicas, mas... É tão... Mínima a diferença, cara, que... E o... E o live é mais intuitivo, né? Você vai clicando assim... É muito mais rápido. É... Você acha que ele se popularizou justamente por isso? Por essa parte mais intuitiva, assim? Acho sim. Pra tu ter ideia, eu não uso essa parte aqui do... 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 Eu não uso essa parte. A parte de session. É, eu não uso. Eu uso essa parte aqui, porque o que acontece? Quando... No Logic, você cria aqui já... É, ele já tem a parte de aranjo mesmo. É... No Logic, ele já cria aqui, não tem aquela parte lá. Então... Eu quando vou fazer uma música, eu já crio direto aqui, não crio nessa parte de... Tem algum... Algum... Algum VST que você acha legal assim, que você... Como você teve analógico, alguma coisa que você fala... Não, pô... Isso aqui é... É... Uma coisa que eu gosto de usar pra minhas tracks e me satisfaz com essa parte de álcool. Ah, eu gosto muito do Diva, Ana, gosto do Ana, gosto muito desse cara aqui, Duny. E pra tratamento, eu sei que você tem uma Universal Out, você chega a usar os UAD? Tem, tem bastante, eu uso, eu tenho esse compressor aqui que eu gosto muito, que é a imitação do original, que é essa cara, que é a mesma cara, né? É tudo, esses dois aqui são emulados dos hardware mesmo, né? Sim. Há muito tempo atrás, quando eu conversei com o Mac, ele tinha acabado de sair o negócio da UAD e ele tinha todos os hardware e tinha UAD. E ele falou assim, nossa, a diferença é mínima. É legal dessa empresa que eles trabalham com o desenvolvedor do hardware, né, em conjunto. Exatamente. Isso acaba sempre chegando a um resultado bem parecido. É, e na verdade, esse é o UAD, ele tem o processador deles, né? Então, o que acontece? Quando você manda o negócio, que o processo é a... É a própria interface. Exatamente. E a maioria dos outros é o computador, o processo. E é bom que dizem que uma placa de som pra ser boa ou não é os conversores que são bons ou não, né? Então, ADDA e DAD, sim, que são muito bons, os conversores digitais analógicos e não digitais, são muito bons dessa placa. Agora saiu um modelo novo que disse que é melhor ainda. É, por isso que o motivo eu tinha um apogee até um determinado tempo aí, até um ano atrás. Aí vendi e comprei os conversores que são melhores. E pelo motivo que tudo que a Apple faz era meio sacana, né? Ela vai bloqueando você pra não atualizar pra você comprar um novo, né? É verdade, tem isso também. E na parte de masterização, você ainda tem os hardwares? Tem, nessa parte de masterização tem os hardwares aqui que são... Esse aqui é um... É um... Da Waves Hardware, que na verdade é um... O limiter é um... Sabe o L2? Todo mundo usa o L2? Sim. Então eu tenho o L2 Hardware aqui, né? Tem o Max Bass, que é também da Waves. E um compressor da Waves. Uhum. Eu tenho toda essa parte de hardwares aqui. Aí tem... Posso subir o sample rate aqui até 96. Ótimo. E é tudo? Lógico, é lógico. Só tem que ver se o bicho é um aguentado. E aqui, essa parte aqui eu tenho um... Vitalizer. Vitalizer ele dá um... Deixa eu ver... Tem a distorção, tem... Dá uma esquentagem. Só tem uma válvula que passa aqui. Uhum. Tem vários parâmetros. Eu vou entrar em detalhes agora. Senão eu vou ficar até... Até amanhã falando. E... Tá aqui, essa amizinha piscando aqui. E até... É a válvula esquentando. É, agora esquentou. Ela parou. Tem que esperar um pouquinho pra usar. Ela fica piscando pra esquentar a válvula. Então... Hoje em dia, ao contrário... É... De muitas coisas... É... As válvulas são um sinal de... De... De boa qualidade, né? Qualidade. É pra falar assim... Eu vou ter um rádio de válvula. Ah, tá louco. O meu é digital. Não, não. Nossa, ainda a válvula é melhor ainda. A válvula ainda esquenta. É, exatamente. Eu queria também puxar o sinal da Green Valley. Eu acho que é... Você, eu acho que iniciou a parte do Underline, né? Um pouco pra gente. Sim. Na verdade foi o seguinte... É... Eu comecei... Começo da minha carreira, eu vou supor... Comecei... É... Tocando no... Kiwi... Que era um... Que era o Belvedere hoje. Tocava lá em umas festas eletrônicas. Não tinha nem nada lá. Era tipo... Uma tenda e... Areia. E aí o... Aí o Arung me chamou pra ser residente deles. Né? Aí foi residente do Arung em um bom tempo. E aí o que aconteceu com a cena? Acabou... O Underground no Brasil. Acabou o Underground. Ou você vai embora... Pra fora do Brasil. Ou você não toca mais Tec House aqui no Brasil. Aconteceu isso. Aí o EDM veio e dominou. Né? Não é hoje em dia que você tem aí o Alok com estilo. O Vintage com outro. O Vitor Ruiz com outro. E... Sei lá... Outro artista com outro. Entendeu? Até porque a gente não tinha tantos produtores que nem hoje. É... Exatamente. É... Lá o EDM chegou ao ponto. Aí eu muntei um projeto pop pra sobreviver. Eu vivi de músico há 20 anos. Né? Então eu muntei um projeto... Sumado a Mashup. Que eu toquei bastante com o Bernardo. Que é o Hiking hoje. Hiking. E... É... E... Aí... Aí o Tecno e o Tec House começaram a voltar. Né? Eu falei... Opa! Vou voltar porque eu sempre quis... Quis fazer. E o que eu mais gosto. Que é o Tecno. Né? E aí a Green Valley só tinha a pista 1. E a pista 2 tinha... Tentaram fazer vários projetos lá e não... Não deu certo. Aí eu fui lá na Green Valley e falei assim... Ó. Eu quero fazer uma pista underground dentro da... Dentro da Green Valley. Aí a escatela assim... Hã? Oi? Eu falei... Não, não. Eu vou fazer uma pista underground. Tá bom? Então eu confio em você. Você tá aí... Apostaram em mim e tal. Apostaram em mim e eu fiquei dentro da Green Valley fazendo aí o nome. Trabalhei lá com eles por um bom tempo pra fazer nome, desenvolver a marca, desenvolver tudo. E aí a gente fez a pista 2. E no começo eu tive que fazer assim meio termo. Tocava um bass lá e um tech house. Aí depois eu comecei. Até ia acostumando. É. Isso é interessante também, né? Tem esse lado de você educar o público novo, né? Sim. Eu acho que o cara mais importante da cena hoje em dia é o Residente. O Residente é o cara mais importante porque é aquele que vai chegar lá e... Tocando a campainha aí... Não, não precisa. Eu vou lá desligar. Não pode ir. Estamos aqui hoje com Michel Godoy. Ele é precursor e diretor, CEO da Tani City. Bom, a gente tava falando e tocar a campainha a gente tinha que atender lá. Mas, vamos lá. Aí eu fui fazer o projeto e no começo eu tive que fazer meio bass e meio tech house. E aí o público, ele começou a acostumar mais com o tech house. Aí eu ia botando um bass, dois tech houses. Aí como eu me vi... Essa é a importância do residente, né? É. De você ir realmente educando o povo a estudar. É, o cara mais importante pra mim na noite hoje é o residente. Porque ele que vai educar o público. E aí depois eu tirei o bass e deixei só o tech house. Aí eu comecei a fazer isso com o tecno, né? Botar um tecno e um tech house. E hoje em dia já o tech house já foi pra pista... Pra pista 1. Você tá tocando no tech house e o tecno agora vai ficar na pista 2. Às vezes quando tocar o bass um pouquinho na pista 1 a gente faz um tech house, né? Então a pista 2 sempre vai ser diferente da pista 1. Quantos anos já de underline? Ah, já vai pro terceiro... Terceiro ano já. Terceiro ano. Ela também virou um label, né? Era virou um label, exatamente. É, tem... Ela virou uma gravadora e tal. É... Agora a gente tá um pouco parado, mas acho que pra 2019 agora a gente vai voltar com... E força total. Tem também o meu label, né? Que eu fiz agora só parte de um núcleo, que é um núcleo de festas aqui de tecno. Que é bem legal. É chamado Sense. Tá com gravadora também. Temos a underline lá que tá num clube gigantesco, que é o Green Valley. Mas eu acho importante também esses núcleos fazerem festas menores. Sim, é importante porque o público que às vezes tá ali é um público Y, X, que não quer ir num clube que não quer... Quer uma coisa diferente, entendeu? Quer ficar num grupo de pessoas e amigos, né? Às vezes as festas... As núcleos são pequenos, às vezes tem núcleos grandes. A Sense já é um núcleo grande, já gira em média 500, 600 pessoas, né? Mas começou com 50. E vai... E essa é uma educação também do público. Porque um amigo vai trazendo outro amigo, vai trazendo outro amigo, vai trazendo outro amigo, quando tu veja que o negócio cresce. E também você pode ensinar o teu público. Hoje em dia a gente tem um WhatsApp lá com uns 200 pessoas, 200 e pouca. E essas 200 pessoas a gente fala, ah, é a nossa festa da Sense. Vai... São as 200 pessoas. Então a gente cria uma família, né? Exatamente. E é legal porque agora a gente vai fazer festa no final do ano de encerramento pro grupo. Aí vai tocar assim, tipo, uma festa privada fechada e a gente vai fazer uma festa pro grupo. Então vira uma família, né? É diferente de... Eu acho que isso é cíclico também. Se você pega... Na nossa época a gente tocava, eu acho que era mais assim. Era mais assim, né? Tinha festas menores e tal. E agora tem essa expansão de festivais, né? Na nossa época não existia. Tinha... Você tinha um ou dois? Tinha. Tinha os call beats, mas era uma vez por ano, né? Sim. Era um negócio gigantesco, né? Agora não... Agora não... Tinha 50 mil pessoas. Era... 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 Era muito diferente. Acho que é mais gente que eu hoje em dia até. Pois é. Hoje em dia pode voltar 50 mil pessoas no festival só de música eletrônica. Acho que não... Difícil. É porque eu acho que tem muitos, né? Então... Eu acho que é cíclico. Agora eu acho que vai começar a voltar esses núcleos menores a fazer festa. Os clubs também diminuíram, né? Sim. As capacidades. É... Acho que isso tudo é... É cíclico, né? Mas bom, eu vou agradecer aqui, cara. Pô, agradeço por tudo aí. Agradecer aqui... É... É... Esse papo. E... Tem mais conteúdo que vai sair aí também com... Com o Sandro. E... Queria que você deixasse aí então... Uma mensagem aí pra... Pra toda essa galera nova que é entusiasta, que gosta de estúdio. É... Que enfim, que gosta de tocar. Música que quiser mandar pra gravadora. Tem a Sense. Tem... Tem a gravadora Michel também. Já vou fazer propaganda pra ele. Tem a The Line. Tá um pouco parada. Mas vai retornar em 2019. É... A Sense é Tecno. Tecno tipo... Berlim, assim. Tecno mais pesado, né? Vou deixar aqui o meu Soundcloud e Facebook. É tudo... É tudo... Barra Sam Schwartz. Pode me procurar. Você que tá começando agora, não desista. Várias dificuldades ao longo do meu... Da minha história toda. Hoje eu vivo só de música. Então... É... Confio no seu sonho que você sempre chega lá. É isso aí. Valeu, Cedro. Valeu. Obrigado. Valeu. E eu sou o contrário, né? Todo mundo nasce em Itajaí e mora em Balneário. Eu... Eu nasci em Balneário e mora em Itajaí. Fiz o motivo de eu vir pra cá. Foi que... Quando eu morava em Balneário... É... O CDJ, né? Ah... 2 horas da manhã na terça-feira. O que que eu ia fazer? Vamos na casa do DJ. Ele não dorme. Vamos bater lá. Aí não contente da campainha lá. Ela quase estourava que eu tava dormindo e meio que escutava assim dormia. Eles batiam. Eles batiam o síndico. Olá, tudo bom? E você é o síndico? Ah, tem como acordar lá o... O patamento 304? Porque a gente tá querendo ir lá. 3 horas da manhã. Os caras ligavam pro síndico pra me acordar assim no santo e tal, né? É... Também não. Isso era 3 horas da manhã. Eles nem foram pra festa. Aí depois tinha a galera das 5 horas da manhã. Que era vindo da festa. Aí batia lá também. Era o esquenta pro ar. Era assim, é. Ela tinha o esquenta. Tinha os que ficavam ali que não iam pra festa. Então era assim, ali rolava tipo... Era as 11, 3 horas da manhã e 5. Era uma casa que tinha um círculo social muito grande, né? É... A rotatividade tem pessoas muito altas, né? Era engraçado. É... Isso acontece, né? É natural as pessoas é... Você tem lugar pra galera receber a galera, a manhã vai, né? Por um lado isso é muito bom. Você tem vários amigos ao seu redor, cara. Mas você não consegue controlar a entrada e cobrar por isso, né? Mas eu não... Tchau. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho